Senna passou por momentos de tensão e finalmente muita alegria. É o próprio Ayrton Senna que conta como venceu pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Ayrton Senna deixou o Interlagos saudado pela torcida e acenando para os fãs. Ele embarcou em seu helicóptero acompanhado pelo narrador Galvão Bueno e pelo cinegrafista Reinaldo Cabreira. Enquanto sobrevoava São Paulo a caminho de seu escritório, o vencedor do Grande Prêmio do Brasil lembrava as emoções que acabaram de viver na pista. Me diz só uma coisa séria aqui. O que você pensa sobre voar uma cidade que hoje parou para te ver, torceu por você, chorou por você, se empolgou e se emocionou? Só pense uma coisa. Valeu. Passadas as emoções da grande corrida de hoje em Interlagos, Ayrton Senna já em seu escritório, já mais sossegado, mais tranquilo, pode nos contar exatamente como foi essa corrida de hoje, essa grande vitória no Grande Prêmio do Brasil. Ayrton, vamos começar pela largada. Você disse que a única chance que tinha para ter alguma emoção era largar bem, escapar e tentar passar. Só deu para passar um. Conta a largada. É, foi. A largada foi boa, mas eles também largaram bem as das Williams e só sobrou uma margem para alguma tentativa ali na frente de passar o rio. Foi também no limite, travei a roda dianteira esquerda, ele entrou junto na curva por fora, mas aí acabou sobrando e deu para eu entrar em segundo lugar na curva seguinte. Depois você se enroscou mais uma vez com o Schumacher, como na África do Sul. E aí você usou a tática de colocar sempre um adversário, sempre um retardatário entre você e ele. E foi penalizado. Como é que é essa história de ser penalizado? É... Bem, o que aconteceu é que o Romm me chamou no rádio e falou, ó, você tem que parar para uma penalização de 10 segundos. Foi porque você ultrapassou sob bandeira amarela. É, eu como as bandeiras amarelas. Senão, você foi o primeiro a parar para colocar o pneu de chuva. Como é que se toma uma decisão dessa? Foi no sufoco, porque a equipe me chamou dizendo estamos prontos para trocar pneu. Na volta anterior já, e eu insisti, passei reto nos boxes ali. E cheguei no final dos boxes, tinha bastante água, já estava complicado. E aí eu vim durante aquela volta, né, ali. Paro ou não paro? Paro ou não paro? Vou ou não vou? E quando eu cheguei no topo da reta dos boxes, eu percebi que eu tinha que ali, entrava ou não entrava, mas eu viaja tão embalado, que quando eu resolvi então entrar, eu já tinha passado do ponto de frear para entrar realmente nos boxes. Então, e resolvi entrar. Eu chamei no rádio e falei, vou entrar. E aí eu passei um sufoco também, porque eu via muito rápido para entrar nos boxes, tem uma chicane para entrar nos boxes, porque eu entrei escorregando ali, de frente e de trás. Eu nem freiei, porque se eu freasse, eu ia bater reto. Entrei, também foi no sufoco, mas deu e foi na conta. Depois que você botou pneu de chuva, o Prost ficou na caixa de brita. O Christian saiu no fim da reta, o Prost saiu no fim da reta, ficou na caixa de brita. Como é a experiência de andar atrás do Safety Car por tantas voltas, todo mundo ali paradinho? Bom, o Safety Car foi uma medida certa, foi a primeira vez que aconteceu na Fórmula 1 e foi muito bom, porque as condições estavam terríveis, carros por toda a pista, muito perigoso. Então, foi uma medida certíssima. Você parou, deu a volta. O Rio parou, eles trocaram 8 décimos segundos mais rápido do que a McLaren e ele voltou na sua frente na saída do boxe. Mas aí não teve refeio, você deu logo uma mergulhada e falou, é agora, tem que ser agora, né? Eu vinha que vinha, eu vinha, vou levar e eu racho. Fiz o macatimbo ali, fiz o que é pra direita, ele foi, fui por fora, aí ele foi por fora e voltei de novo por dentro, deu uma freada tarde, valeu. Uma manobra muito, muito especial. Aí abriu vantagem, foi só dar tchauzinho pra câmera, fazer o ver da vitória e sair pro abraço. Aí eu fui pra galera.